Isso aqui é mais um desabafo, você comente, compartilhe, grave, você pode fazer o que você quiser aí, não tô nem aí. Confesso pra vocês, estou no meu limite, estou cansado de ser comparado com vagabundo, com salafrário. Porque não adianta o que o Robert faça aqui pra provar a operação, pra mostrar qual é o nosso real propósito. Porque não adianta o que eu faço aqui para provar a operação, para mostrar qual é o nosso real propósito. Má coxinha, bem que você avisou coxinha, que a X-Mine ia empurrar aquela garra do Wolverine. E no rabo dos investidores. Eu avisei, Doquinha. Quando eu aviso, ninguém quer botar fé. Ontem numa live do YouTube, me indicou uma tal de professor, eu já sei o que você está falando já. Lima ligou para o caçador, pra falar mal, da X-Mine caiu, dizendo que cadê o francaio, ponto alto. E a mais engraçada da live foi os dois dizendo que a Bifond ia ser igual. O meu conhecimento é muito grande nessa área da fuleiragem. Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invista. No final, olha. Eu consigo identificar, Doquinha. E a próxima será bem fundo. E vem uma besta quadrada falar do meu fundo. Fundo, fundo, fundo. Aí vai ver um pouquinho dos bastidores aí, da fuleiragem. Do que está rolando os sentimentos do investidor após a enrabada da X-Mine. Oi, seu cachorrão. Não fica postando meus áudios nos grupos, não, viu, seu cachorrão. Eu quero saber por que tu está postando meus áudios nesses grupos que eu não gosto. Não poste mais não, viu, por favor. Pô, gente, como é que faz isso? Postar os áudios da gente lá no YouTube. Ô, que coisa feia, meu Deus. Meu Deus. E parece que os nossos alertas se concretizaram quando trata-se da plataforma do X do Wolverine. Falta de aviso não foi. Isso é golpe. Isso é pirâmide. Isso já caiu. Desligaram até o botão de saque. Isso já enrabou todos os investidores. E outra coisa, lembrando que a garra do Wolverine, ela é feita agora de adamantio. Aquele metal bem violento. Imagina a rasgada que foi dos investidores. Falta de aviso não foi. E nós vamos continuar com as nossas investigações, seguindo passo a passo. É tanta plataforma fuleiragem que está surgindo aí no mundo do âmbito do mercado financeiro. Em contato direto com os donos da Xminer. Diferente da Gitex. Eu tenho contato com os donos da Xminer. E nós estamos aqui analisando, estamos atentos com os olhos dos arqueiros gaviões. Para pegar cada fuleiragem que vai surgindo ao longo do caminho. Aguarda. Compra meu alho. Preciso parar com essa tarefa chata de descascar alho. Mas tomara que tenha saque. Tomara. Fala minhas estrelas. Como é que vocês estão? E eu espero que bem. E já segue em andamento daqui a pouco. Quase terminando o nosso sábado. Amanhã, domingo de eleições. Mas não tem problema algum. Nós vamos festejar. Tamo junto. Bora. Tem que festejar. Tamo junto. Bora. E é isso mesmo. A plataforma Xminer. Se concretiza os nossos alertas e o nosso pensamento. Aquele pensamento que muitos disseram que não tinha fundamento algum. O problema desses caras é que eles fazem conteúdo. Eles tiram a informação diretamente do reto. E eles trabalham o fomo em cima de boato. Por quê? Porque dá a visualização. Então. Quando o dia da queda da Bifão de chegar. E eu sei que esse dia chegará. Mesmo que seu grande mestre Wagner Oliver. Oh, Bifundeiro não empeza. Você viu? Você viu aqueles caçadores de farofa lá? O tanto que eles me infernizaram, irmão? Conduza todo você, Bifundeiro. O momento vai chegar. Porque nós vamos brilhar nas asas do destino. Com a força do nosso mestre eterno Rogério Betis. Mesmo que seu mestre Wagner Oliver tenha razão. E que minha batalha seja justa nas asas do destino. Isso é o que veremos agora. Ave. Fênix. Queime, piramideiros. Para mim o golpe já está concretizado. Enrabaram todo mundo. Mas antes de a gente continuar. Trazendo as reais informações. Sobre a plataforma. A inforexada do X do Wolverine. Dito do rabo dos investidores. Gostaria de estar agradecendo ao nosso patrocinador oficial. O site borafama.com Renda com Francisco. Tamo junto, meu amigo Francisco. Um forte abraço. Pessoal, recada aí rápido. Eu sou o dono do Bora Fama. Mudei minha vida através desse serviço. Quem quiser ganhar o Renda Aécio. Crescer o seu perfil. É mil seguidores por sete reais. Você pode revender a quinze. Mil likes, trinta e um centavos. Tu pode revender a um real. Mil visualações no Rios. Vinte e um centavos. Revende a um real. Várias pessoas querem comprar. O próprio Ruyter. Compra seguidores e outros famosos. Isso acaba atraindo mais pessoas. Faça o mesmo. As pessoas só seguem quem tem mais seguidores. Pegue essa ideia. Pesquisa aí agora. Bora, fama. E a audiência no YouTube parece que já está um pouco indignada. Falaram assim. Alexia Mourinho falou para o nosso criador de conteúdo. Fala sobre a X-Mine que caiu. Esse esquema é cruel. Vocês divulgam. Só estão interessados nos lucros que vocês ganham. E escutar suas mentiras. É ridículo. Mais uma vez volto a dizer. O francai. É uma plataforma que está muito consolidada. É uma plataforma que está com uma proposta muito top. É uma plataforma que está com cara de que vai durar muito tempo. Ela tem cara de plataforma que dura muito tempo. Isso vai cair. Não invista. E o parceiro dele de trabalho não são donos da X-Mine. Não são donos da BFound. E não estão forçando ninguém a entrar na plataforma. Agora, vocês acreditam, seguem, admiro o trabalho deles. Que o trabalho deles possam crescer cada vez mais. Agora, quem acredita no nosso trabalho, nos nossos alertas, não vai cair na fuleiragem. Chega de balela. Chega de furada. Porque na minha concepção, todas essas plataformas que trazem uma rentabilidade acima do mercado do âmbito tradicional, trata-se de golpe de pirâmide financeira. O alerta foi dado. Mas o fundamento tiramos bem de dentro do reto. Eles tiram a informação diretamente do reto. E não sei, de repente não quiseram pagar mais nada. Não quiseram chegar junto com nada. E sobrou pra mim. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É. Foi ruim? Foi ótimo. E os outros criadores de conteúdo têm fundamento nas análises. Vocês fiquem à vontade. Porque a zona de conforto que aguardará todos vocês no futuro, eu já convido vocês a realmente merecer. Tivemos aí o pronunciamento do nosso amigo William Francai aos seus seguidores. Boa noite, pessoal. Estou passando para avisar que eu estou atrás de mais informações. E assim que descobrir alguma coisa, passo pra vocês. Segunda-feira eu faço uma live e vamos conversar sobre tudo que está acontecendo também. Atenção. Ainda não tive retorno. Vou mantendo vocês informados. Até o momento, a informação que eu tenho é a mesma que foi passada anteriormente pelos administradores. Disseram que o grupo está fechado enquanto acontecem os pagamentos dos saques atrasados e a contagem regressiva de lançamento do app oficial. Vamos ficar calmos e aguardar o pronunciamento oficial da plataforma. Não acreditem em qualquer Zé que tenha sugestões tiradas diretamente daquele lugar, ou seja, do reto. O que mais vai ser gente soltando fake news. A única fonte de informações oficial é o grupo do Telegram. Atenção. Ou seja, é o retorno aí do nosso amigo Francai. Para maiores informações, de fato, realmente entre em contato com os administradores, os líderes de rede e a informação que estamos repassando aqui é para atualizar a audiência. E não mudo minha opinião que a X-Mine é um golpe de pirâmide financeira que enrabou todo mundo e a Bifaldi será a próxima. Eu já vou deixando um recado para todos vocês, X-Mineiros e Bifundeiros. Convido vocês a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem para a Bifaldi.